... foi assassinado a tiros ontem à noite. Segundo a polícia, a vítima, que era travesti, já tinha sofrido uma tentativa de assassinato no passado. E a polícia vai investigar se os crimes têm relação e também se tem alguma relação com o tráfico de drogas. Bora ver. Um crime de homicídio aconteceu por volta das 8h30, 9h30 da noite, desta segunda-feira, no bairro de São Bento, na querida cidade de Bahia, região metropolitana da capital. Um jovem identificado como Felipe, ele seria travesti. Segundo informações, ele estava aqui, na frente daquela casa, bebendo com amigos, quando de repente alguém apareceu efetuando disparos de arma de fogo. Foi em sua direção. Ele correu, entrou dentro daquela casa onde está o portão aberto e o algóso o perseguiu. Chegou lá, concluiu o intento de matá-lo. O Felipe foi morto com vários tiros. Não se sabe que tipo de calibre foi utilizado para executar a vítima. Outra informação, como tivemos, é que o Felipe seria usuário de drogas. Já sofreu uma tentativa de homicídio, tempos atrás. Levou uma coronhada, né, de uns indivíduos. E nós sabemos que ele teve envolvimento, no caso, como usuário, né. Então, ele estava bebendo aqui, em frente à residência, com a dona da casa. Ela saiu e, no momento que ela saiu, testemunhas informaram, dizendo que um indivíduo veio e realizou disparos. Quer dizer, pelo que se apura, verdadeiramente caracteriza que ele seria o alvo dessa execução, né. As pessoas não tinham dúvida que ele era o alvo dessa situação. Exatamente, até porque ele já sofreu uma tentativa de homicídio, tempos atrás. E pela forma que ele correu, que ele caiu, ele tentou correr. Exato. Provavelmente, ele percebeu e reconheceu o autor, né. E já tentou entrar dentro da casa, mas não logrou êxito. É tanto que a gente não consegue visualizar disparos na frente. Provavelmente, os disparos foram realizados nas costas. E se não bastasse a pandemia do coronavírus...